É revelador do momento que se vive na Birmânia o pedido de ajuda internacional da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Aung San Suu Kyi, para resolver a situação dos Rohingyas. A ex-secretária-geral das Nações Unidas e Nobel da Paz em 2001, Kofi Annan chegou esta terça-feira ao estado de Raqqin, na costa oeste da Birmânia, com uma mensagem de paz. Para construir o futuro, as duas maiores comunidades do país vão ter de ultrapassar décadas de desconfiança e encontrar formas de aceitar valores comuns de justiça, bom senso e equidade. Estamos aqui para ajudar com ideias e recomendações. Contudo, os budistas nacionalistas não estão receptivos aos conselhos do também presidente de uma comissão consultiva para o estado de Raqqin. Não há comissão liderada por Kofi Annan. Não há interferência de estrangeiros tendenciosos nos problemas de Raqqin. Ouviu-se na recepção a Kofi Annan, neste estado, na costa oeste da Birmânia, onde se concentra a minoria rohingya do país. São entre 800 mil e 1 milhão e 300 mil muçulmanos, sem direitos, numa terra com mais de 80% de budistas. Sem consenso, nem mesmo entre historiadores, na versão oficial, os rohingyas teriam vindo do vizinho Bangladesh durante a colonização britânica. Esta versão serviu ao interesse dos sucessivos governos da Birmânia e também dos nacionalistas. Em 1982, a Junta Militar elaborou uma lista com os mais de 130 grupos étnicos reconhecidos no país, isto é, as raças nacionais já existentes antes da chegada dos britânicos. Os rohingyas foram excluídos e tornaram-se apátridas, imigrantes ilegais sem direitos. Há quatro anos, a violência instalou. Morreram mais de 200 pessoas, a maioria rohingyas. Aldeias foram incendiadas. Os rohingyas foram perseguidos, torturados ou mortos. Diversas ONGs denunciaram estes ataques como um genocídio orquestrado pelas autoridades, alguns grupos locais e também pelos monges budistas. Para fugir à perseguição e à miséria, arriscam deixar a Birmânia a bordo de embarcações precárias. Nestas perigosas viagens, muitos perdem a vida. Seja como for, é sempre um bilhete de ida para o incerto, porque ninguém quer acolher os rohingyas. Nem no Bangladesh, de onde se diz serem originários e onde já estarão centenas de milhares de refugiados, nem na Malásia ou na Indonésia ou noutros destinos onde têm procurado refúgio. A situação tem de ser resolvida na Birmânia e está agora nas mãos do novo governo, com a colaboração de Kofi Annan.